Catanduva tem vagas para cozinheira, estampador, guincheiro, mecânico e serralheiro. Em Monte Aprazível, as oportunidades são para guincheiro, mecânico de máquina agrícola, operador de colheitadeira, operador de máquinas agrícolas e tratorista operador de semeadeira. O telefone do Pate para mais informações a respeito dessas vagas é o 17-3522-1194. Já em Olímpia, tem vagas para ajudante de cozinha, atendente de restaurante, balconista, camareira e vendedor externo. O interessado pode encaminhar o currículo para patedeolimpia.gmail.com. Existem outras vagas disponíveis em nosso portal. Vendedor de loja em Bastos, auxiliar de lavanderia encarregado, imobiliário em Guararapes e atendente de loja, enfermeiro em Dracena. Então acesse sbtinterior.com.br Barra Empregos.